A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No entanto, não me atrevo a ser filho do sim Do sim Quero dançar na beira-mar e casar com o luar Sendo mais belo na dança, serei adiante do mar Quero a luz do querubim, quero a verdade em mim E ser feliz do seio ao giz, quero escrever-me e apagar Sou um mito Em mim arredio assim No entanto, sou tão leve e escondido Sem fim Sem fim Na palavra Me diz Na intriga Não fiz No entanto, não me atrevo a ser filho do sim Do sim Do sim Do sim Do sim Do sim Quero dançar na beira-mar e casar com o luar Sendo mais belo Sendo mais belo na dança, serei adiante do mar Quero dançar Quero a luz do querubim, quero a verdade sem fim E ser feliz do seio ao giz Quero escrever-me Quero escrever-me Quero escrever-me Quero escrever-me E apagar O dar do é Padre lula Ele Obrigado.